Continuando a leitura do livro Dois Mundos Prólogo Augusto desceu do ônibus na rodoviária O magro garoto tinha o cabelo acaju, liso e curto Sacou o celular do bolso da calça jeans para conferir que horas era Usava uma camisa polo, tênis all-star Logo os olhos de Liso o encontraram Ela o esperava lá havia alguns minutos Vestiam daqueles vestidos que combinam blusa e saia numa só peça O comprido cabelo castanho escuro cacheado Lhe caía até os ombros, escondendo um pouco das alças finas Do vestidinho preto que lhe zimpia as costas nuas Oi, ela disse Oi, ele disse Abraçaram-se Augusto deu uma risadinha O quê? Nada, só estou... Nervoso? Completou a frase dele Isso, não mais que eu Estou sendo louco? Digo, por que estamos nervosos? Nós esgotamos todos os tópicos no primeiro encontro E no segundo E no terceiro E em todos, na verdade E agora? Havia um nervosismo fofo na voz dele E agora? Só sobramos o eu e você para conversarmos E isso é assustador, não é? Os braços de Augusto envolveram o tronco de Lisa Um pouco acima da linha da cintura Os dedos dele marcavam a pele branca de suas costas Num aperto carinhoso Tocaram-se os lábios Dando um selinho seguido De um beijo de língua Ela ficou na ponta dos tênis ao estar vermelhos É sim Ele sussurrou Vamos Ela colocou ambas as mãos sobre o peito dele Ou meus pais vão pensar que você me sequestrou Conforme o ônibus dava voltas por entre praças Com destino ao bairro Santa Lúcia Lisa agia como uma guia de excursões Aquele é o meu colégio Apontou com pressa A minha sala é aquela A última da esquerda Você é bem detalhista Brincou Todos dizem isso Desceram numa rua diferente de todas as outras A única com paralelepípedos no bairro Augusto segurou a mão dela Por algum tempo só caminharam Virando a esquina Chegaram à casa de dois andares Um cachorro latia do outro lado do portão Esse é o Bidu Pôs as mãos ao lado da boca e gritou Vitor Prende o Bidu Não precisa prender Eu adoro cachorros É que o Bidu não deixa a pessoa sossegada O garoto que abriu o portão Só usava uma bermuda Mamãe queria saber onde você estava Ele disse Dá um tempo, Vitor Cadê o meu pai? Ainda não chegou Vamos, Augusto Lisa gritou outra vez Mãe! Uma mulher de silhueta gorda Apareceu Vinda da cozinha Cruzou a sala Insistindo para que Augusto não tirasse os tênis Eu ainda nem limpei a casa Ela disse Mas é que os meus tênis estão sujos Ficou encabulado Ele insistiu bastante Por fim ficou com os tênis A sala se encontrava mal arrumada Uma televisão de 32 polegadas Estava ligada no canal Nickelodeon Vinícius assistia os padrinhos mágicos Um berço branco com um bebê Parecia ocupar quase todo o espaço Ao lado da escada ainda no cimento Quer ver o meu quarto? Quero Lisa! Advertiu a mãe É melhor você só subir E trocar de roupas Augusto lhe espera aqui Não é? Sim Outra vez encabulado Lisa emburrou a cara E subiu as escadas A mãe pediu licença E voltou para preparar a feijoada Vitor tinha sumido O bebê dormia E Vinícius parecia hipnotizado Pelas cores da televisão Augusto sentou-se ao lado dele O garoto tinha cabelos grandes E cacheados Iguais ao da irmã Depois de alguns minutos Lisa voltou usando Uma bermuda jeans E uma camisa Da banda para mole Tinha prendido o cabelo Com uma fita xadrez Ouviram o portão abrir É o meu pai Fique perto de mim, tá? João Augusto Você fica lindo Quando está nervoso Esperaram na soleira da porta O pai vinha De um campinho Perto dali Cheirava cerveja E estava suado Sentou-se no chão Para tirar as chuteiras É um prazer Te conhecer o senhor Iniciou a conversa Pode me chamar de Silvinho Disse enquanto se levantava Seu nome é João Augusto Certo? Sim E de onde você é, Augusto? Toma um banho primeiro Depois vocês conversam A mãe sugeriu O garoto já esperou muito Então pelo menos Vamos conversar lá no sofá Silvinho pediu para Vinícius Ir assistir televisão no quarto Lise acomodou Augusto no sofá E sentou-se ao seu lado Silvinho sentou-se numa cadeira A mãe ficou de pé Augusto deu continuidade com o assunto Eu moro no bairro Vale das Pedras Fica na cidade de Guapimirim Que fica depois de Magé É bem longe Ele pegou dois ônibus para chegar A rodoviária onde nos encontramos Mãe E quantos anos você tem? Silvinho me indagou Dezesseis Sabia que minha filha tem catorze? Foi uma pergunta retórica Como vocês se conheceram? Há algumas semanas Num pequeno evento entre amigos Na casa do Aloysio Eu acabei rasgando meu copo descartável E daí eu dei o meu copo para ele, pai Sério? Para que saber isso? E você bebe? Caramba, pai! Explodiu com raiva Filha, eu tenho que saber Gritou Gente! A mãe interveio Vamos deixar que o Augusto continue Todos ficaram calados Esperando que Augusto pedisse A permissão para namorar com Lisa Eu gosto muito da Lisa Começou gaguejando Eu gostaria da permissão de vocês Para namorar com ela Silvinho limpou a garganta Augusto, eu admiro muito você vir aqui Nos pedir permissão Eu conheci a Silvana Quando eu era moleque Entrei dentro da casa dos meus sogros Nunca pedi permissão nenhuma Ainda bem que está sendo diferente com minha filha Vocês podem namorar Mas com algumas condições